A escala, a altura, a luz, vem com a expectativa de conformar o melhor possível esse espaço de coletividade. Esse movimento de você trazer as pessoas para a rua, eu vejo isso como um movimento super importante, muito bem-vindo. E você vê que pela programação e pelo tipo de projeto que está sendo oferecido, eles vão além da galeria de exposição. A gente queria que as pessoas viessem aqui não apenas para visitar exposições, mas também para aprender técnica, para aprofundar questões, para transitar entre o cinema, a biblioteca e a sala de exposição. Tem um pouco uma tendência dos museus, ultimamente, de ter esse caráter mais flexível, que não é apenas a exposição que conta, mas um pouco o que você faz com ela. E acho que a fotografia facilita muito isso, porque é um meio que todo mundo usa. A gente tinha certeza que o museu, o instituto, precisava criar uma relação forte com a avenida. Ele não deveria se fechar. Acho que aqui você tem, basicamente, duas grandes categorias de espaço. Uma é a galeria, daí os espaços que eles estão na base, no meio e no topo do prédio, que elas são mais livres, em que você tem, cada uma da sua maneira, uma relação mais franca com o exterior. E que são os lugares de encontro, e são os lugares de fruição do edifício. Mas elas também são lugares de atividade. Então, eu acho que o museu sempre teve essa proposta, de você oferecer os dois tipos de possibilidade. A outra coisa é que, como está no cruzamento, exatamente o cruzamento, duas linhas de ônibus. Também é um lugar, às vezes, privilegiado para a periferia, eu acho. Mas que, às vezes, tem mais facilidade de chegar na Paulista do que no bairro ao lado. O prédio se abre, mas, ao mesmo tempo, devolve alguma coisa para a cidade. No momento em que você pode subir ali no terra elevado, se você quiser simplesmente subir, isso eu acho uma coisa bacana. Você poder flanar, circular, entrar aqui, subir, tomar um café e ir embora. Isso é muito valioso no teu dia a dia. São Paulo, nesse sentido, pode ser muito hostil. Você não tem muito descanso. Mas, hoje, andar pela Paulista, por mais que seja um pouco frenético, se você está atento, você vai ter condição de ter esses momentos que eu acho que são fundamentais. É o que a cidade tem de bom. Senão, é melhor morar na praia, no campo. Muito mais gostoso. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Tchau, tchau.